Retornando aos trabalhos, com a palavra o vereador Marquinho Fionella. Senhor presidente, nobres companheiros, já tinha desejado boa noite a todos mais uma vez. Quero externar aqui, senhor presidente, como vinha falando, o meu descontamento com a empresa Estre, município de Paulínia. Essa semana, a região do Parque da Represa, a região do João Aranha, Bom Retiro, nós tivemos muita reclamação, um mau cheiro insuportável. Paulínia realmente, com o perdão da expressão, uma caatinga danada. E nós temos um instrumento preparado aqui nessa casa para fazer a averiguação dessa empresa sobre as condições de trabalho e de higiene dessa empresa. E, realmente, a cada dia que passa, a gente percebe um acúmulo de lixo do outro lado, o crescimento do lixão da Aécio do outro lado da pista agora. Isso quer dizer o quê? Que eles têm licença para oito anos, para funcionar ainda no município? Mas será que realmente existe essa licença? A situação hoje é muito crítica. E eu, presidente, gostaria que, se fosse possível, já que nós temos duas sem andamento na casa, nós não temos condições de abrir uma terceira até que se conclua, que o senhor pudesse fazer o convite para essas pessoas da Estre vir até a Câmara para a gente poder conversar com eles e ver se não há uma solução para esse problema. Porque me parece que a CETESB já fez várias multas, várias intervenções, mas, infelizmente, essa empresa não respeita a nossa cidade. Ela só colhe o fruto que vem, não paga imposto para o nosso município e, além disso, está deixando um caos total no nosso município. Então, a princípio, seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo D2. Boa noite a todos, nobres vereadores, companheira Fábia, secretários presentes, a Guarda Municipal, todas as autoridades. E deixar um boa noite especial aqui e parabenizar o Esportes, o Caio, pelo belíssimo campeonato que está sendo realizado. As fases finais estão sendo agora do futsal aí, tradição na nossa cidade. E convidar toda a população a prestigiar as finais, que domingo tem a final das categorias. E parabenizar a torcida do Morro Alto também, onde tem muitos amigos e eleitores, que é um espetáculo à parte quando está no ginásio. E deixar também parabéns para o secretário do CEDEMA, que as obras estão quase nos finais. E a população vai ter o zoológico de volta, com atividades das escolas, das crianças. A gente vai poder levar a nossa família a prestigiar o zoológico. E parabéns, secretários. Belíssimo trabalho aí. Por enquanto é só, presidente. Com a palavra, vereador João Mota. Senhor presidente, colegas vereador, vereadora Fábia, público aqui presente, o pessoal da internet ligado também, ouvindo. Eu só queria falar aqui, senhor presidente, a reclamação dos tapa-buracos na cidade, realmente está muito grande. Mas o povo tem que entender que esse problema de tapa-buraco é coisa mal feita das gestões passadas. Você entendeu? Por favor, pessoal, deixa só o vereador concluir e aí vocês podem fazer. Então, colegas vereador, a gestão passada foi feita muito serviço errado, não teve fiscalização. Então, nós não podemos resolver o problema da cidade? O nosso prefeito não pode resolver o problema da cidade em quatro meses. Você entendeu? Coisa que dez anos não resolveram o problema, que é que o prefeito resolve em quatro meses. Não vai resolver nunca. E digo mais, vereador. O povo tem que acalmar. Por favor, pessoal. Pessoal, por favor, deixa só o vereador concluir a palavra. O povo tem que entender que nem que se a cidade tivesse muito dinheiro, ele não resolvia o problema da cidade toda que está tendo hoje. Você entendeu? Então, tem que ter paciência, tem que ter humildade de esperar. Se não fizeram dentro de dez anos não consertar a cidade, o nosso prefeito não vai consertar em quatro meses. Com a palavra o vereador Flávio Xavier. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades aqui presentes, à Guarda Municipal, à população presente, os que nos acompanham pela internet, a todos os vereadores, à vereadora Fábia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha indicação com relação à área da saúde, pedindo um apoio aos demais vereadores, ao Executivo, que, se a gente conseguir transformar o Hospital Municipal de Paulínia em um hospital universitário, a gente teria, sim, um apoio dos pessoal que estão se formando em médicos. E o nosso município hoje tem, assim, banca, os alunos, e com certeza tem alunos se formando em medicina. Uma outra situação, vou aproveitar o comentário do João. Com relação ao João Asfalto, é assim, tecnicamente, tudo na vida tem durabilidade. Os bairros que estão hoje com o maior número de buracos, infelizmente faltou um planejamento efetivo que fizesse uma projeção, porque, se em dez anos o asfalto precisa de reforma, até hoje não foi feito e não se fez planejamento. Então, eu também peço à atual administração que faça planejamento para que a gente não continue tendo esses problemas futuros, que sempre todas as sessões é o mesmo problema. Todas as períodas de chuva, o mesmo problema. Então, assim, peço encarecidamente ao setor competente que, de verdade, faça um planejamento para que a gente pare de sofrer isso e esse dinheiro pare de jogar para o ralo, porque, infelizmente, é dinheiro público e está sendo desperdiçado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Kiko Meschiati. O senhor tem dois minutos, está, vereador? Vereador João Mota, vereador Flávio Xavier, a gente tem que ser coerente. Vamos lá. O Bosquinho, está bacana o trabalho de sendo ser feito, tem que falar para o prefeito, a piscina que começou a reforma, o que é certo, a gente tem que falar. Mas falar essa besteira que vocês falaram que me tapa buraco aqui, para parar, não é? Vamos parar com isso aí, pô. Vamos parar porque, tanto quanto o João Mota, eu também conheço da parte asfáltica, até porque a minha empresa é isso aí. Vamos parar com isso daí, porque vocês dois fizeram parte das gestões anteriores e esse planejamento tinha que ser cobrado de vocês. Por enquanto é só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tiguilo, tem um minuto e 15. Senhor presidente, faço coro aqui às palavras do vereador Kiko Meschiati. Lembrando que havia um processo licitatório em andamento quando o ex-governo deixou e a administração Dixon assumiu com um processo licitatório para a pavimentação asfáltica, mas o prefeito Dixon cancelou o processo licitatório. Em quatro meses não teve processo licitatório nenhum. Você acha que em quatro meses não há tempo, hábito para se fazer um processo licitatório, colega vereador? Quando se fala em fiscalização, o colega vereador era fiscal do povo no ano passado. Os vereadores aqui, os reeleitos eram fiscais do povo. E eu me lembro aqui o tanto que eu bati nesse assunto. Então, senhores colegas, só para finalizar até um tempinho, aqui, pelo que eu vi agora há pouco, me lembrei aqui do governo Edson Moura Júnior, quando ele pagava, e parece que está novamente com o governo Dixon, pagando boca de aluguel para vir nessa casa. Está pagando boca de aluguel para poder vir aqui e ofender vereador. Boca de aluguel que não é de Paulínia. Era isso, senhor presidente. Obrigado. O seu gabinete, trouxa. Não está falando com você, não. Está quieta aí, é comigo. Senhor presidente, na última sessão, o senhor pediu para... Por favor, deixe o vereador concluir aí a fala. O senhor pediu para que a assessoria comunicasse à população que quem ofendesse vereadores seria retirado. Então, eu gostaria que o senhor fizesse o mesmo daqui para as próximas sessões, quando vier aqui boca de aluguel para poder ofender o vereador, o senhor tome essa atitude, como foi comunicado na última sessão. É isso, obrigado. Está com medo, tipo isso? Está com medo, judiciário. Com a palavra, o vereador Flávio Xavier. O senhor tem oito minutos. Boa noite. Eu só gostaria de dizer e pedir para os demais nobres companheiros, realmente eu fiquei um período de um ano e sete meses como vereador e gostaria que os demais pares vivessem nas minhas indicações, quantas indicações importantes eu fiz, ao invés de ficar pedindo tapa-buraco na rua tal, na rua tal, eu cobrei do executivo a contratação de uma empresa que efetivamente fizesse o tapa-buraco na cidade. Infelizmente, o edital não constava que um tapa-buraco tem que ser requadrado, e se constava, eu infelizmente, de fato, não acabei não vendo, mas, assim, que eu sei, os tapa-buraco eram feitos de uma forma que não era profissional, era carente da forma, então, quando chovia, esse asfalto se deteriorava com facilidade. Referente, São José, Bom Retiro, que são os bairros mais, assim, afetados com o problema de asfalto, eu não era vereador na época da aprovação desse esloteamento, esses esloteamentos ficaram deficientes da drenagem, tanto profunda quanto superficial, asfalto feito sem abaulamento e sem a devida infraestrutura mínima. Tanto é que eu estou pedindo um georreferenciamento, não só das nascentes do município, para a gente ter um estudo hidrológico que define realmente a galeria que vai nesses esloteamentos, prevendo, assim, o que precisa se fazer? Não parar, tipo assim, aprovando o loteamento onde uma galeria menor joga água na menor e assim por diante, tipo assim, só causando inundações no município. Eu estou tentando fazer a minha parte como vereador. Gostaria de ter o poder da caneta. Não tenho, não fui eleito para isso. Eu fui eleito para fazer a minha o trabalho, entendeu? Fiscalizar, mostrar o que é importante para a cidade e a população aí fica a critério de definir o que é melhor e o que não é para a cidade. Eu só peço, assim, Kikão, eu sei que, assim, me desculpa, eu não quero ofender jamais nenhum vereador, nem ninguém, apenas estou dando uma resposta técnica, porque, assim, é de fato o que acontece no nosso município. Infelizmente, assim, é falhas cumulativas de gestões. E, assim, eu vou um pouco mais além. Desde quando virei vereador, tenho feito pedidos e na próxima sessão vocês vão ver um pedido meu, oficial, indicação. Se não puder fazer indicação, porque quando outro vereador aqui faz reserva, de repente eu não consiga fazer, eu faço um requerimento. Mas eu tenho cobrado muito nas gestões anteriores dessa a criação de um corpo técnico dentro da prefeitura, porque meu sonho era, de fato, ser vereador, onde eu tivesse oportunidade de fiscalizar, de fato, um planejamento correto na cidade. Infelizmente, o plano diretor da nossa cidade, ele tem algumas falhas, o corpo técnico da prefeitura é meio carente, não estou dizendo que não tenha profissionais bons lá dentro, é um corpo carente ainda de profissionais, porque a prefeitura, quando abre concurso, abre um concurso aberto a toda a população. E, na verdade, algumas secretarias têm que ter corpo técnico. Então, assim, esse concurso tem que ser algumas coisas, especificamente técnico, que vai facilitar a gestão, independente se seja o prefeito A, independente que seja o prefeito B. E quem vai ganhar com isso é o povo. É nesse sentido que eu quero trabalhar e estou trabalhando, para que, quando tiver esse corpo técnico, o planejamento, meu sonho é que viesse um planejamento de um corpo técnico, o prefeito cuidasse desse planejamento e, de verdade, seguisse aquelas orientações e eu, quanto vereador, fiscalizasse aquilo efetivamente está sendo feito. Infelizmente, não é assim que funciona, não só aqui em Paulínio, como no Brasil inteiro. É por isso que o país está carente de uma política séria e verdadeira com o povo. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra. Em seguida, passaremos a segunda parte e a ordem do dia. Discussão única e votação de solicitação do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei 15-17 do Executivo, que dispõe sobre a instituição da recuperação de crédito, recrede 2017 e da outras providências. Em discussão, a solicitação do Executivo para a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei 15-17. Ninguém querendo fazer o uso da palavra. A solicitação do Executivo está em votação. A solicitação do Executivo está em regime de urgência do Projeto de Lei 15-17 do Projeto de Lei 15-17 do Projeto de Lei 15-17. A solicitação do Executivo foi aprovada por unanimidade. Discussão única e votação de solicitação do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei 16-17 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a otorgar ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo para a instalação e manutenção das varas da comarca de Paulínia, a concessão administrativa de uso de imóvel pertencente ao município, a título gratuito e da outras providências. Em discussão, a solicitação do Executivo para a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei 16-17. Ninguém querendo fazer uso da palavra. A solicitação do Executivo está em votação. A solicitação do Executivo para a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei 16-17 do Projeto de Lei 16-17. A solicitação do Executivo foi aprovada por unanimidade. Segundo a discussão do Projeto de Lei 7-17 do Executivo, que institui transição democrática de governo, dispõe sobre a formação de equipe de transição, define seu funcionamento e dá outras providências. Pareceres 25 da Comissão de Justiça, 30 da Comissão de Finanças e 34 da Comissão de Obras favoráveis. O Projeto de Lei 07-17 do Executivo está em votação. O Projeto de Lei 07-17 do Executivo está em votação. O Projeto de Lei 07-17 foi aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do Projeto de Lei 9-17 do Executivo, que denomina José Ademar Perissinotti, via pública do município de Paulínia, pareceres 27 da Comissão de Justiça, 31 da Comissão de Finanças e 35 da Comissão de Obras favoráveis. O Projeto de Lei nº 09-2017 do Executivo está em discussão. Com a palavra o vereador Zé Coco. Boa noite, seu presidente, nobres vereadores, vereadora Fábio Arramalho, público presente, público que nos assiste em tempo real pela internet, aos secretários presentes, guarda municipal, a todo o público que vem nos prestigiar nesta noite. E gostaria, seu presidente, de agradecer ao Executivo pelo projeto elaborado, denominando o nome de José Ademar Perissinotti, uma via pública da nossa cidade. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Kiko Miskiati. Zé, vou só quebrar o protocolo um pouquinho aqui. Deixa eu falar aqui para o pessoal. Eu já sabia que o Dixon era um cara bem anormal. Ele fica fora da casinha, eu acho. O Dixon, vou falar uma coisa para você. Você não precisa mandar ninguém e nem vim falar dos meus problemas aqui na Câmara, não. Eu nunca escondi a minha vida particular de ninguém e não tenho medo disso. Eu sou um cidadão comum, já errei como todo mundo aqui já errou. Eu não tenho medo e vou deixar claro a você, Dixon. Você está levando para um campo pessoal. Você já mexeu com a vida da minha empresa. Você está mexendo com a minha pessoa física. Eu até agora te respeitei e tratei democraticamente. Então, me respeita, me trate com respeito, Dixon. Porque nessa sangue aqui, nessa veia aqui, corre sangue de homem, cara. Eu não sou covarde, não, amigão. Certo? E eu vou falar uma coisa para você, o seguinte, se defender a população, você vai continuar mandando gente aqui falar, você pode mandar que eu vou continuar defendendo. Eu vou socar o pau, eu não tenho medo. Eu vou continuar defendendo a população. Eu não tenho medo, vocês podem fazer o que você quiser, Dixon. O que você quiser. Eu só peço para você o seu respeito, porque você tem muito mais para me falar de você do que você falar de mim. Primeiramente, aí você pode ver aí, eu acho que o senhor tem alguma coisa contra a criança, porque o senhor não cuida da merenda, o senhor não cuida dos ovos de Páscoa, o senhor tira o colírio de pingar no olho de um anjinho recém-nascido. Para mim, o senhor está me inspirando dentro de mim, meus instintos primitivos, porque o senhor não dá para entender uma coisa dessa. Mandar pessoas para vir aqui, vem o senhor aqui, sobe nessa tribuna aqui, vamos conversar de perto. É muito mais fácil, não precisa mandar ninguém para vir aqui dar recado, não, cara. Eu sou homem aqui, aí na prefeitura, só o senhor falar onde o senhor quer que eu vá, que eu vou. Se o senhor não acabei de parabenizar o senhor aqui pelas piscinas que o senhor retomou as obras, não acabei de parabenizar o senhor aqui, o secretário, pelo bosque, que vai começar a funcionar. O que é certo, é certo, cara. Agora, fiscalizar é o nosso dever, pô. Então, o senhor tem que ajudar a gente a cumprir isso, cara. Só isso, senhor presidente. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra. O projeto do Executivo 09 de 2017 está em votação. O senhor tem que ajudar a gente a cumprir isso, cara. Marcelo. O projeto de lei 09 de 2017 foi aprovado por união. Segundo a discussão do Projeto de Lei 10 de 2017 do Executivo, que denomina Maria Aparecida da Silva, via pública do município de Paulínia, pareceres 28 da Comissão de Justiça, 32 da Comissão de Finanças e 36 da Comissão de Obras Favoráveis. O Projeto de Lei 10 de 2017 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Obrigado. O Projeto de Lei 10 de 2017 foi aprovado por unanimidade. Segundo a discussão do Projeto de Lei 11 de 2017 do Executivo, que denomina Antônio Borges da Silva, via pública do município, pareceres 29 da Comissão de Justiça, 33 da Comissão de Finanças e 37 da Comissão de Obras Favoráveis. O Projeto de Lei 11 de 2017 do Executivo está em discussão. Com a palavra o vereador Zé Coco. Boa noite, seu presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente. Gostaria de agradecer ao Executivo pela denominação de Maria Aparecida da Silva. Também gostaria de parabenizar pela denominação do Antônio Borges da Silva, um comerciante bem conhecido na nossa cidade, foi proprietário da Chanel, presidente da associação comercial, viu o desenvolvimento da nossa cidade. Então, ele vai ser denominado a rua do condomínio Alemak, a qual ele foi o que o fez. Então, deixo o meu registro aqui de agradecimento ao Executivo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o projeto de lei está em votação. O projeto de lei número 11 de 2017 foi aprovado por 13 votos favoráveis com a ausência do vereador Marcelo D2. Primeira discussão do projeto de lei complementar 1 de 2017 do Executivo, que altera o inciso 2 do artigo 267 da lei complementar 16, de 30 de dezembro de 1999, Código Tributário Municipal, parecer 38 da Comissão de Justiça favorável. O projeto de lei complementar 01 de 2017 do Executivo está em discussão na sua legalidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Obrigado. Obrigado. O projeto de lei complementar 01 de 2017 teve 13 votos favoráveis com a ausência do Marcelo D2. Primeira discussão do projeto de lei 12 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SIMASI, no município de Paulina e da Outras Providências, parecer 39 da Comissão de Justiça favorável. O projeto de lei número 12 de 2017 do Executivo está em discussão quanto à sua legalidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto de lei está em votação. Obrigado. O projeto de lei número 12 de 2017 foi aprovado por 13 votos favoráveis com a ausência do vereador Marcelo D2. Primeira discussão do projeto de lei 13 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da meta 12 do anexo 1 da lei municipal 3444 de 2015, que instituiu o Plano Municipal de Educação, PME, e da Outras Providências, parecer 40 da Comissão de Justiça favorável. O projeto de lei número 13 de 2017 do Executivo está em discussão quanto à sua legalidade. Com a palavra o vereador Tiguila. Sr. Presidente, os colegas vereadores, a presente propositura objetiva adequar corretamente as metas relativas ao IDEB, Índice de Desenvolvimento e Educação Básica. Bom, o que eu entendi aqui, ele está colocando a igualdade de notas como a educação nacional. É notório, todos sabemos, que, para a educação nacional, o governo não está nem aí com as nossas crianças e não com a educação. Não há necessidade de um projeto como esse de acompanhar, sabendo que o IDEB é apenas para poder fazer que o projeto tornasse igual às exigências da nacional, sendo que está deixando, fazendo com que os nossos alunos, parem de estudar. Está diminuindo o número das notas. Então, aqui, vou falar aos demais colegas, acho que é um projeto, sabendo que é a legalidade, mas temos que dar incentivo às nossas crianças a estudarem, e não para que levem com a barriga os estudos. Acho que a educação aqui, estamos falando aqui em tudo que aconteceu na cidade, de merenda, de ovo de Páscoa, temos que pensar em dar qualidade e não diminuir para deixar que as nossas crianças deixem de estudar. Então, vou, infelizmente, deixar aqui meu voto contrário desde a legalidade, porque o projeto aqui é mesmo só para poder trazer dinheiro para o município, esquecendo que as nossas crianças têm também que estudar. com a palavra o vereador Kiko Meschiati. Senhor presidente, vereadores, vereadora Fábia, vereadora, eu queria pedir aqui à senhora professora para poder dar um auxílio para nós aqui sobre essa questão de diminuir a nota, se isso é... se acha bom para o ensino ou acha ruim para o ensino, porque eu queria acompanhar o seu voto como professor. Queria que você explicasse para mim o que eu devo fazer, como é que eu devo fazer. O vereador, só por a gente estar votando a legalidade hoje, aí, no mérito, tudo bem. Pode ser? É porque hoje, como é legalidade... Obrigado. 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 O projeto de lei 13 de 2017 está em votação. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis, um contrário do vereador Tiguila, com a ausência do Marcelo D2. Primeira discussão do projeto de lei 14 de 2017 do vereador Duca Zelato, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa com neoplasia maligna, câncer, e da outras providências, para ser 41 da comissão de justiça favorável. O projeto de lei 14 de 2017 de minha autoria está em discussão quanto à legalidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o projeto está em votação. Slavio, eu vou no requerimento que você dá na moção. O projeto de lei 14 de 2017 foi aprovado por 13 votos favoráveis com a ausência do Marcelo D2. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Senhor presidente, antes eu gostaria de pedir a palavra, gostaria da apreciação dos colegas se nós não poderíamos votar os requerimentos e as moções em bloco. O pedido do vereador Fábio Valadão está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o pedido está em votação. O pedido de votação em bloco do vereador Fábio Valadão. Fábio Valadão foi aprovado por 13 votos favoráveis com a ausência do Marcelo D2. Requerimento de número 91 do vereador Duca Zelato, requerendo informações do executivo sobre a continuação da avenida José Lozano Araújo com a rua Argel Piva, no bairro Morumbi. De número 92, vereador Duca Zelato, requerendo informações do executivo quanto ao prazo de reabertura do zoológico municipal Armando Miller. De número 93, vereador Danilo Barros, requerendo informações do executivo sobre o término das obras da Vô Soroca no Parque das Flores e as próximas etapas a serem cumpridas para entrega novamente do parque aos munícipes. De número 94, também do vereador Danilo Barros, requerendo informações do executivo junto à empresa brasileira de correios e telégrafos quanto à entrega de correspondências no residencial Vida Nova. De número 95, do vereador Flávio Xavier, requerendo informações do executivo sob indicação 21 de 17, referente à implantação de plano de gerenciamento de resíduos sólidos provenientes da construção civil e descartes, poda de árvores e gramas e criação de ecopontos. De número 96, do vereador Flávio Xavier, requerendo informações do executivo sobre a realização das obras de infraestrutura do CIP, Centro Industrial de Paulínia. De número 97, do vereador Flávio Xavier, requerendo informações do executivo referente à indicação 48 de 17, do vereador Fábio Valadão, que propôs ao executivo a informatização da rede municipal de saúde. De número 98, do vereador Manuel Filhos da Fruta, requerendo informações do executivo sobre as desapropriações, iniciadas em 99, das regiões que margenham o Rio Atibaia, situadas na rua João Franco Cunha. De número 99, do vereador Manuel Filhos da Fruta, requerendo informações do executivo sobre os contratos celebrados entre a empresa Engepe e a municipalidade. De número 101, do vereador Xandinho Ferrari, requerendo informações do executivo quanto ao cronograma de vacinação contra a febre amarela no município. De número 102, também do vereador Xandinho Ferrari, requerendo informações do executivo quanto à convocação dos aprovados no concurso público de 2016. De número 103, do vereador Flávio Xavier, requerendo informações do executivo sobre a indicação 136, de 17, do vereador Zé Coco, que propôs a inversão de sentido único de direção para sentido duplo da ponte Chamas do Progresso, onde dá acesso à rodovia professor Zeferino Vaz, com o intuito de se criar uma alça de acesso à rodovia para a cidade. De número 104, o vereador Fábio Valadão, requerendo informações do executivo sobre a indicação 137, de 17, da implantação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. De número 105, do vereador Fábio Valadão, requerendo a CPFL informações sobre a constante queda de energia no residencial Pazete, principalmente em dias chuvosos. De número 106, o vereador Fábio Valadão, requerendo a Sabesp informações sobre pontos de esgoto que deságuam dejetos sem tratamento na Praça da Lagoa do João Aranha. De número 107, da vereadora Fábio Ramalho, requerendo informações do executivo sobre a existência de projeto e previsão de data para a reforma da UBS Planalto. De número 108, da vereadora Fábio Ramalho, requerendo informações do executivo quanto à limpeza do chafariz da Praça Paul Percy Harris, Rotary Club Internacional. De número 109, da vereadora Fábio Ramalho, requerendo informações do executivo sobre reparos e manutenção do PIR do Parque da Represa. De número 110, do vereador Tigo Ila Paz, requerendo informações do executivo sobre o pregão presencial número 1 de 2017. Número 111, do vereador Tigo Ila Paz, requerendo informações do executivo sobre edital para contratação de empresa barra consórcio de empresas para fornecimento de uniformes e material escolar da rede municipal de ensino. Número 112, do vereador Tigo Ila Paz, requerendo informações do executivo sobre editais para contratação de empresa barra consórcio de empresas para fornecimento de uniformes e material escolar da rede municipal de ensino. De número 113, do vereador Antônio Miguel Ferrario, loira, requerendo informações do executivo quanto às obras do Senai, localizado na avenida Engenheiro Roberto Mangi. De número 114, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, requerendo informações à refinaria do Planalto Replan, quanto à barragem de contenção construída na bacia do Rio Jaguari. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o vereador Flávio Xavier. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de falar sobre o meu requerimento, número, só um minutinho, meu requerimento referente ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Hoje, a nossa cidade se encontra com muito entulho jogado nos terrenos e, há tempos atrás, esses entulhos eram levados até ao aterro sanitário cada dia mais, como bem dito pelo Marquinhos Fiorella, só aumentando aquela, digamos assim, uma montanha de entulho lá, trazendo mau cheiro, só trazendo prejuízos para a cidade. E no plano de gerenciamento, a gente poderia estar utilizando desse entulho a nosso favor, transformando ele em material reciclado. A nossa cidade é carente de calçadas nas praças, é carente de cicrovias, que era possível ser reutilizado para isso. E também, com isso, me ajuda a reforçar o empenho que eu estou tentando fazer e estou trabalhando para aumentar a geração de emprego no nosso município, parabenizar ao pessoal ali do fundo pelo trabalho que vocês estão mostrando, o desejo de geração de emprego no município. Com esse material reciclado, a gente teria oportunidade de contratar mais mão de obra do município, fazendo calçadas e ajudando na geração de emprego. Era por isso só, prefeito. Com a palavra, vereadora Fábia Ramalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Todo o público presente aqui desta casa, aqueles que nos acompanham pela internet, aos meus amados amigos da inclusão, muito boa noite. Em nome do secretário de Defesa Civil, Almeida, eu quero cumprimentar todo o secretariado aqui presente, quero comentar sobre os meus requerimentos e vou começar pelo de número 109. É o requerimento que eu peço ao executivo para que reveja a questão da manutenção do PIER, lá do Parque da Represa. E eu quero deixar registrado aqui que foi uma reivindicação, uma contribuição do munícipe, o senhor Ronaldo, que esteve aqui no nosso gabinete. E é então por isso que eu citei o nome do senhor, secretário, para que nos ajude, para que a gente faça um movimento de ir até o PIER. E é uma solicitação de um munícipe e essa contribuição é bacana. Quando a gente tem essa abertura que o munícipe procura, a gente traz essa contribuição, essa reivindicação. Parece que houve uma situação muito pontual com ele, ao andar ali pelo PIER. Então, depois eu me coloco à disposição para a gente conversar melhor sobre esse assunto. Está bem? Muito obrigada. Bom, o meu outro requerimento, de número 108, então, é sobre a questão do chafariz ali na praça, atrás da Igreja Matriz. Também quero deixar registrado aqui com muito carinho que fui procurada pela munícipe a senhora Alice e também a preocupação em relação à água parada que está ali no chafariz. Então, peço que o Executivo também dê uma atenção especial e que as secretarias de obra, defesa civil, de repente turismo ali, façam aí uma articulação e se mobilizem também para uma atenção especial em relação a esse requerimento. O de número 107, que é da UBS do Planalto. Também tenho o prazer de deixar registrado aqui para o senhor presidente, os nobres colegas, todos os presentes, que tenho acompanhado a Finco todas as reuniões do Conselho de Saúde, as que eu não pude participar, já fui em duas. O nosso gabinete tem feito presença, então, é uma preocupação muito grande. Alguns dos nossos colaboradores já nos mandaram fotos da UBS lá do Planalto e hoje eu estive presente em uma reunião com uma profissional da Secretaria de Saúde que nos falou sobre a Qualis UBS. Então, eu quero me debruçar para entender melhor como é que isso está acontecendo e, por isso, então, reforçando esse requerimento para a gente ter uma noção. Comentei com o secretário aqui que tem essa nova UBS no Planalto. Estou vendo aqui uma conselheira da Saúde também presente e tem o anexo ali ao lado da UBS que está passível de invasão e tudo mais. E aí reforço aí, peço ajuda nesse sentido em nome do Executivo também para o senhor. E também quero parabenizar o meu colega Fábio Valadão por conta do requerimento de número 104 e também ter a liberdade de citar o meu colega José Coco, que estivemos presentes aqui no dia 18, viu, vereador? Aqui no Plenarinho. Também fomos procurados por uma comissão, na verdade, de moradoras. Se me falha a memória, não tinha nenhum morador, mas as moradoras protetoras de animais. O secretário de Meio Ambiente, o senhor Paulo, esteve presente. Faço questão de mencionar a presença dele também nos apoiando. por conta dessa nova terminologia que temos estudado em relação à proteção dos animais. Tenho também me debruçado em relação a isso. E, se estou entendendo bem, o senhor está se tratando aqui sobre o DPBEA. É isso? DPBEA. Então, o vereador José Coco já tinha feito também algumas indicações, requerimentos. E, por esse motivo, fiz questão de convidá-lo para estar comigo nessa reunião. E ela foi muito produtiva. Está bem? Por hora é só, senhor presidente. Uma abençoada noite para todos. E vamos dar andamento nos trabalhos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Os requerimentos estão em votação. Obrigado. Desculpa, pessoal. Com a palavra, o vereador Digo Willen. Senhor presidente, vou quebrar o protocolo. Dar os parabéns aqui. Xolengo, a equipe ali, os batalhadores, trabalhadores, né? Infelizmente desempregados no nosso município. Pessoas que vêm batalhando. E, falando em batalhar, me lembro quando eu, o vereador Xandinho, o vereador D2, esteve lá no plenário Carlos Tontoli, na prefeitura. E, dentro daquele plenário, dentro da integração da empresa Bueno, só tinha três pessoas de Paulínia, de 300 que estavam lá. Inadmissível. Aí a gente vê hoje... Damos parabéns ao secretariado, mas o que será que foi feito para que a empresa Bueno fizesse um trabalho voluntário lá no Bosquinho? Será que foi porque eles não cobraram emprego para o cidadão paulinense? Porque lá só foi contratado quem é de fora, e o cidadão paulinense ficou desempregado. E aí a gente vê hoje, na nossa cidade, um dos maiores... Vamos colocar assim... A situação hoje pior caótica que tem na nossa cidade, no Brasil, é o desemprego. E não temos governo para poder cobrar, e governo hoje para poder incentivar que o trabalhador paulinense esteja empregado. e tem empresa no nosso município para isso. Só que, infelizmente, o secretariado totalmente voltado ao empreendedor, ao empresário, e o prefeito, infelizmente, omisso quanto ao desemprego na cidade. Então, tem que ter a cobrança, tem que ter mais movimentos como esse para que a população paulinense esteja empregada. Bom, gostaria também de falar dos meus requerimentos, mas também parabenizar a vereadora Fábia pelo requerimento do PIR. Eu lembro que o prefeito prometeu entregar o PIR em 45 dias, e isso foi em fevereiro, e até hoje nada. Espero que, através do requerimento, vereadora, eu acho que faça algo, porque, como ele está tentando, alguns mecanismos, tentou, através da Bueno, dar uma reformada lá no zoológico, então, o que ele faça pelo povo, pelo menos lá no PIR da nossa cidade. E sobre os requerimentos nossos, deste vereador, pedindo a cobrança do material e do uniforme escolar. Desde a gestão para a van parado, já é uma cobrança constante deste vereador, fazendo também o requerimento quanto à situação dos contratos emergenciais, e vamos aguardar. Tem alguns requerimentos já informando, alguns requerimentos que não foram respondidos já para essa gestão, e iremos comunicar ao Ministério Público para que o faça. Muito obrigado, presidente. agora sim, então, os requerimentos estão em votação. Obrigado. 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 Os requerimentos foram aprovados por 12 votos, com a ausência do vereador Marcelo D2 e Kiko Meschiati. Antes de passar a palavra ao secretário à leitura das moções, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do secretário de Segurança Pública, Emerson de Oliveira, cumprimentar e agradecer também a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar aqui. Discussão única e votação das seguintes moções. Número 14 do vereador Fábio Valadão, com apoio do vereador Danilo Barros, congratulações pela passagem do Dia Mundial da Saúde. Número 15 da vereadora Fábio Ramalho, com apoio do vereador Fábio Valadão, congratulações com a paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paulínia pela apresentação do musical A Paixão de Cristo. Número 16 do vereador Marquinhos Fiorella, congratulações com todos os trabalhadores paulinenses pelo transcurso do seu dia. As moções estão em discussão, com a palavra a vereadora Fábio Ramalho. Senhor presidente, gostaria que, por gentileza, fosse lida na íntegra a moção de número 15, minha e do vereador Fábio Valadão. Moção número 15 de 2017, congratulações com a paróquia Sagrado Coração de Jesus de Paulínia pela apresentação musical A Paixão de Cristo. E o senhor presidente, nos dias 14 e 16 de abril, o Teatro Municipal de Paulínia recebeu o espetáculo A Paixão de Cristo. O musical, uma das encenações mais tradicionais que celebra a Semana Santa, o espetáculo foi produzido pela paróquia Sagrado Coração de Jesus e reuniu artistas e figurantes da comunidade, integrantes da equipe do Teatro Pastor Arte. A plateia contou com um público diversos, desde crianças a idosos, onde puderam assistir a cenas bíblicas sobre a vida de Jesus, seu sofrimento e redenção, queda e superação, morte e ressurreição, uma história já conhecida, mas que pela fé preserva a mesma emoção, levando ao público a refletir os passos e principalmente o exemplo de Cristo nas horas que antecede sua execução, tendo como ápice a sua ressurreição no terceiro dia. Portanto, a prece no Jardim de Getesenai, a traição de Judas, o caminho para o Calvário, a crucificação, morte e ressurreição foram representadas com excelência e maestria. A estrutura e tecnologia envolvidos como cenários, iluminação e as músicas interpretadas por cantores e instrumentistas, além da dedicação e empenho de toda a equipe, habilitaram, abrilhantaram ainda mais o espetáculo. Assim, é um orgulho para a nossa cidade possuir tantos talentos que se doam para proporcionar alegria e entretenimento aos cidadãos de Paulínia e região. E em nome do Paró, do Padre Paulo César, venho parabenizar com o apoio do vereador Fábio Valadão a todas as pessoas que contribuíram, incentivaram e prestigiaram este evento e ao poder público pela concessão do espaço do Teatro Municipal de Paulínia, assegurando ao público não apenas os acessos à arte, mas também momentos de reflexão e valorização humana. Faço o exposto, submeto à apreciação dos nobres pares, a presente moção de congratulação à Paró, Sagrado Coração de Jesus de Paulínia pela apresentação musical A Paixão de Cristo. Ato contínuo, preiteia-se à publicação da presente moção de forma íntegra em seminário oficial para necessidade de publicidade. Paulínia, 20 de abril de 2017. Vereadora Fábio Ramalho, com o apoio do vereador Fábio Valadão. Obrigado. 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 Com a palavra a vereadora Fábia Ramalho. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, secretário, pela leitura. Quero, então, parabenizar ao Douglas, que está aqui presente, à sua esposa, ao Fábio e à Márcia, representando todo o elenco do teatro. Gostaria que vocês se colocassem em pé, por favor, para que a gente possa identificá-los, todo mundo possa identificá-los. A Zilda está sentada com a criança. Deus abençoe grandemente pelo trabalho de vocês, pela doação, pela gratuidade. Ok? Ok? São munícipes aqui da nossa cidade que, na gratuidade, na doação do trabalho de artes cênicas, se desdobraram e se mobilizaram para que esse evento acontecesse nos dias 14 e 16 de abril. E quero também agradecer ao vereador Fábio Valadão, que também esteve presente, prestigiando o espetáculo, e que nos apoiou nessa moção. Faço questão de mencionar ao Guilherme Cenerini, Douglas, responsável por todo o repertório musical. Enfim, todos estão de parabéns. Foi um espetáculo maravilhoso, também com acessibilidade, nos desdobramos. E, mais uma vez, agradeço o apoio do Executivo, agradeço a Secretária de Cultura, assim como o Secretário de Defesa Civil, pelo brilhante trabalho que foi desenvolvido nesses dias aí. Muito obrigada, uma boa noite, que Deus abençoe por vocês também terem ficado até esse horário. Com a palavra, o doutor Fábio Valadão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Eu não tinha como deixar de me manifestar aqui, apenas e tão somente para parabenizar em nome do Douglas e da Zilda, toda a comunidade católica. Foi absolutamente intensamente sensacional o espetáculo que vocês fizeram. Foi um privilégio, não apenas para mim, o teatro estava lotado. Eu acho que todos puderam ver o quanto nós temos artistas locais competentes e capacitados, mesmo que esses artistas tenham feito tudo absolutamente de maneira gratuita, mas, com certeza, o melhor pagamento vai ser o pagamento de Deus e de Jesus na vida de todos que participaram. Então, fica aqui meu mais sincero admiração e meu mais sincero agradecimento e reverência a todos vocês que participaram. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Quero também pedir licença aos vereadores para deixar aqui os parabéns a todos os vereadores que fizeram as moções, em especial a você, Fábia, e ao Fábio, a dupla, Fábio e Fábio, e parabenizar ao Douglas, à Zilda e a todo o elenco. Parabéns. Vocês fizeram, sempre fizeram um trabalho lindo. Parabéns mesmo. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos. As moções estão em votação. As moções foram aprovadas por 11 votos favoráveis com a ausência do vereador Marcelo D2, Marquinhos Fiorella e Kiko Meschiati. Requerimento de pesar encaminhado pela presidência. Número 100 do vereador Zé Coco pelo falecimento do senhor Francisco Henrique Alencar Filho e da senhora Maria Sílvia Vedovelo Diebe. Com a palavra o vereador Fábio Valadão. Quebrando aqui completamente o protocolo e antes de encerrar, só deixo aqui um abraço muito carinhoso ao Reginaldo, nosso companheiro aqui da casa, teve um probleminha sério de saúde. Ele que desde o primeiro dia que eu estou aqui na casa, ele é um dos caras que mais nos acolhe bem, não apenas a gente quando chega, como também os vereadores aqui, tão Reginaldo, nosso abraço, nossa sincera oração e volta logo o que está fazendo falta. Obrigado. Boa noite. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer o uso da palavra, comunico a realização da oitava sessão ordinária no dia 9 de abril, terça-feira, às 18h30... 9 de maio. Desculpa. 9 de maio, terça-feira, às 18h30. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara de Paulino encerra os trabalhos desta sessão. Uma boa noite a todos. da oitava e oitava. Agora, todas as graças, a Câmara de Paulino A Câmara de Paulino